Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar, para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Como é grande o nosso amor por todas vocês mamães Feliz dia das mães E um beijo pra minha mamãe Thay Um beijo a todas E um beijo pra todas as mamães do mundo Amamos vocês, vocês são rainha Sem as mamães nem eu estaria aqui sem minha mãe, sem minha avó Então um beijo pra mamãe, pra todo mundo Eu amo muito ela